O último bloco, participe, entre nas redes sociais, temos o Twitter, temos o Instagram e também nosso WhatsApp para você mandar sua pergunta. Estamos conversando hoje com o secretário de Agricultura sobre a zona rural de Mossoró, então fica aqui com a gente e mande aí sua interação. Carol, eu trago aqui um abraço lá de Caraúbas, Tiãozinho, lá da bodega do Tiãozinho, lá em Caraúbas, mandou um abraço para você, viu, Carol? Diz que é seu fã, acompanha sempre aqui o cenário político TC, mas um abraço aí para o irmão Tiãozinho, lá em Caraúbas, sempre aqui com o cenário político, viu, Carol? Abraço para o Tiãozinho, Tiãozinho é aquele Tiãozinho comerciante lá de Caraúbas, né? Exatamente, é. Que teve um boom de fendas no mês passado. É, ele lá tem de tudo, até freio para gato, lá em Caraúbas ele tem, de tudo um pouco. Que é freio para gato, Carol? Ah, Carol, você precisa ir lá conhecer, lá em Caraúbas, a bodega do Tião, viu? Um abraço, Tiãozinho, muito obrigada pela audiência. O Aldo da Prefeitura está mandando uma mensagem aqui para a Carol, que está famosa, né, esses últimos dias. Está dizendo aqui que o look de Carol está muito bom, está preparado para o pingo, esse look aí. Já é para o pingo, Carol? Não, o do pingo vai ser menos discreto ainda, viu? Muito obrigada, seu Aldo, pela audiência. Se você quiser comprar, inclusive, para a Angélica, né? É Angélica, qual é o nome da filha? Você lembra, Vunu? É Angélica a filha, né? É Angélica a esposa. É, dona... Como é, seu Aldo? Diz aí. Lembra aí, seu Aldo. Se quiser, inclusive, um look desse aí, vamos abrir agora o espaço para o Merchan, que já tocou no assunto Cardini História. Como é o nome? Cardini, Cardini História. Fica ali. Dona Eva, dona Eva. Dona Eva, dona Eva e a Angélica, se elas quiserem, só ir ali na Frei Miguelinho, vocês encontram aí os looks da Carol Ribeiro, aqui no cenário político. Exatamente, Vunu, não ia perder a oportunidade. Quem também está na audiência aqui, Carol, é o presidente da Câmara, Laurencio Amorim. Ele está dizendo aqui, transmita os parabéns aqui para o secretário Faviano, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo em nossa zona rural. O secretário aqui recebeu mensagem do vereador Laurencio. E vamos de informação. Atenção comerciantes que pretendem atuar no Cidade Junina. A Prefeitura de Mossoró começou nesta segunda-feira o cadastro de vereadores interessados na comercialização de eventos Pingo da Meidia e Boca da Noite. A Praça da Biblioteca Municipal Ney Ponte Juarte lotou de vendedores ambulantes na manhã desta segunda-feira. Isso porque todo mundo está interessado em trabalhar no Pingo da Meidia e Boca da Noite. Foi o primeiro vendedor de crepe churro na cidade de Mossoró. E o mês de junho é bom para o senhor de venda? Sempre foi satisfatório. A Prefeitura de Mossoró começou mais uma etapa de cadastro para os eventos que abrem e fecham Mossoró Cidade Junina 2023. Desta vez para os vendedores interessados em comercializar algum produto. O município garante a isenção da taxa de ocupação de espaço para pequenos ambulantes que vendem cachorro-quente, milho verde, batata frita e outros alimentos. O que a senhora espera da festa deste ano? Melhor do que foi o ano passado. O ano passado foi muito boa, né? Este ano a gente espera melhor, mas a organização é que falta a desejar, gente, né? A gente está aqui desde 5 horas da manhã e até agora a gente começou a ser atendida agora. O que a senhora costuma vender no dia das festas? É cachorro-quente e lanche. É, completo, x tudo, bebida em geral. O credenciamento segue até quarta-feira desta semana. Das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 horas da tarde na Biblioteca Municipal, no centro. Na verdade, desde o último dia 14 foi publicado o decreto, lá consta tudo sobre, acerca do horário, os dias. Infelizmente é a ansiedade e muitos, já é costumeiramente, eles decidem vir aqui à madrugada do domingo e fazem a organização inicialmente deles, certo? Mas a gente sempre deixa bem claro, a gente disponibiliza três dias, é tanto que geralmente nos últimos dias praticamente não tem nenhum comerciante. Então é mais essa ansiedade para a gente fazer todo esse cadastramento. Esse cadastramento, importa dizer que a gente prepara uma equipe totalmente qualificada, visando justamente dar esse amparo maior, explicar, esclarecer, informar e, consequentemente, fazer todo esse cadastramento. Ainda serão isentos da taxa de licença para a utilização do solo os comerciantes que têm barraca, trailer e similares, com dimensões de até 3,99 metros quadrados. E tem gente que vem até de outros municípios trabalhar no pingo da meia-dia e boca da noite. Seu Roberto, por exemplo, é de Açu. Seu Roberto, dá para fazer uma renda extra durante o mês de junho no Mostra da Cidade Unina? Dá, dá. Certeza. O senhor costuma vender o que nas festas? Só vendo bebida. Principalmente na Estação das Artes? Não, eu vendo em Açu, sou de Açu. Eu vendo em São Paulo de Açu. Ah, mas pretende trabalhar este ano aqui? No meio-dia eu trabalho aqui. E boca da noite também? Boca da noite também. Lembrando que na semana passada foi aberto o credenciamento exclusivo para quem tem propriedade ao longo do percurso do pingo da meia-dia e também do boca da noite. Esse pessoal teve prioridade. Foram cerca de 30 autorizações. Os comerciantes precisam trazer os seguintes documentos. Requerimento preenchido e assinado, cópia do RG e CPF, pessoa física e CNPJ, pessoa jurídica, contrato social ou documento equivalente e último aditivo, se houver, comprovante de residência recente e comprovante de participação na edição do último evento ocorrido de forma presencial. Olha, essa ansiedade que a prefeitura fala e o representante da prefeitura fala por parte desses comerciantes, na verdade, vou nuvem. Estive contato com alguns comerciantes que entraram em contato com o nosso jornalismo. A ansiedade, na verdade, é uma vontade de saber como vai funcionar para poder se organizar com antecedência. Porque essas pessoas precisam se organizar para poder comprar ali todos os produtos que vão comercializar, precisam saber como é que vão ser os espaços que vão estar disponíveis para eles. E eles realmente, não é uma ansiedade à toa, é uma ansiedade de o melhor momento do ano para essas pessoas, economicamente falando. Tem gente que aproveita o Cidade Junina aí para se organizar para o resto do ano, financeiramente. E querem saber, querem uma resposta, uma organização por parte da prefeitura, para eles poderem terem tempo para isso. Porque não são pessoas que tiram ali dinheiro da cartola como um mágico, não é, Vonuvo? São pessoas que realmente precisam de um prazo para se organizar. É, o pessoal costuma, Carol, fazer pequenos investimentos, mas para eles são grandes investimentos. É uma pequena fortuna que eles colocam ali para circular as mercadorias. Então, nada melhor do que repassar todas essas informações. Olha, aqui a gente tem participação do Luiz Aires, dizendo que calçamento, no caminho que vai para o cemitério novo, está se desmanchando. Está aqui dizendo que foi dinheiro colocado no ralo. Fica aí o registro do Luiz Aires. Alô para João da UPA, alô para o Niel do Sumaré, aqui com a gente. Temos aqui o Dantas Rocha, da Abolição 3. Secretário Faviano, como estão as estradas rurais? Segundo o Dantas, aqui, ele dá opinião, Vonuvo, o prefeito tem muito dinheiro para gastar com advogado, mas ainda não resolveu em paz com os professores. Ele fez aí essa ligação para falar das estradas. Mas, enfim, como estão as estradas, secretário? Bom, nesse período de inverno, nós temos uma dificuldade maior de trabalhar com a manutenção das estradas, principalmente naquelas que necessitam de serem colocadas pissarras ou serem colocadas algum tipo de material para melhor tráfego. Porque as jazidas, as pissarreiras, elas estão totalmente úmidas, então elas não conseguem ser retiradas. Não obstante isso, a gente conseguiu fazer, nesse pequeno verani que ocorreu na zona rural, uma manutenção ali na estrada principal do Polo Alagoinha, ali principalmente na principal que vai até ali próximo, ali a Oiticica, onde a gente conseguiu tirar praticamente um córrego de água que entrava por dentro da principal. Então a gente conseguiu fazer um dreno ali para a região mais na lateral e fizemos essa manutenção. Estávamos também com a equipe ali fazendo uma pequena manutenção também no setor do Ozeal Alves, no Polo Maísa. Mas como eu falei, esse período invernoso é um período que dificulta muito, porque você não tem acesso ao principal material, que é a pissarra para colocar. Mas nós estamos atentos, também nós teremos nesse período agora alguns pontos que tinham dificuldade para os escolares. Paulo Freire ali da Maísa, Picada, Camurupim, nós fizemos ali alguns reparos ali paliativos por causa desse período invernoso para a gente aí pós-inverno realmente entrar com um trabalho mais definitivo. Mas desde ali o final de dezembro até o início das chuvas, nossa secretaria, através de nossa gerência de infraestrutura rural, já realizou a manutenção de aproximadamente 100 quilômetros de estado de viciná e Mossoró, o que é um valor realmente, é uma quantidade muito bem considerável, principalmente para algumas regiões que historicamente tinham grande dificuldade, como ali na Panela do Amaro. A gente tem aqui a participação do, vamos lá gente, Bento Carlos. Gostaria de saber de Faviano, no que se refere à agricultura familiar, projeto ao meu ver excepcional, que coloca comida na mesa do pequeno agricultor e também gera renda. Gostaria de saber se há um projeto consistente que agrega profissionais múltiplos, como agrônomo, administrador, economista e outros, como suporte tecnológico, para viabilizar melhor este projeto social. Bom, antes disso, mandar um abraço aí para o nosso presidente Laurence, que também participou aí, também nos ajuda bastante lá com as demandas da nossa secretaria. E com relação à pergunta do Bento, não é? Isso. Bento Carlos, que colocou aí. Olha, Bento, especialmente hoje, hoje nós fizemos uma ação lá no assentamento Favela, presente no nosso Monsenhor Rural, um programa chamado Jovem Empreendedor Rural, onde nós levamos uma colaboradora nossa da secretaria, que tem formação em economia, que vai trabalhar com esses jovens a questão de sucessão rural e planejamento de quem mora ali na zona rural. Para além disso, a gente tem aí as nossas várias consultorias do Monsenhor Rural, onde a gente tem vários trabalhos em várias cadeias produtivas. Vamos iniciar, acredito eu, que agora no mês de maio, fortalecer uma parceria com o SENAR, chamado Ateg, Assistência Ateg Gerencial, onde vamos colocar durante dois anos técnicos também em algumas propriedades rurais. Então, nós temos sim um arcabouço de algumas ações do Monsenhor Rural, e elas são especialmente voltadas para a agricultura familiar. Por isso que também nós, em 2021 para 2022, conseguimos aí apoiar a constituição de três pequenas cooperativas de agricultura familiar, que é para justamente ajudar também dessa parte pós-porteira, pós-porteira para fora. Da pós-porteira para dentro conseguimos ter assistência técnica e da pós-porteira para fora criar aí formas de comercialização para o pequeno agricultor. Vai existir ali também, onde funciona a secretaria, mais especificamente onde funciona a Feira do Bode, um polo do Monsenhor Rural Cidades Unina neste ano de 2023, um novo polo, o polo Arraiá do Povo. E vai ser durante o dia também, trazendo aí uma novidade para a festa, o São João de Monsenhor Rural. Como é que está esse planejamento? Como é que vai ficar ali a organização daquele espaço, secretário? Bom, já está tudo aí previamente definido. A área onde ocorrerão shows, onde terão os restaurantes, onde terá toda essa parte de confraternização, ela vai ser naquela parte mais próxima ali da leste-oeste, mais próxima ali da rotatória da UERN. A parte administrativa da secretaria vai ser preservada, onde a gente também tem ali a questão dos nossos veículos, onde eles são colocados, vai ser preservada, haverá um isolamento, então não haverá nenhum tipo de prejuízo. E como o evento, o Arraiá do Povo, ele vai ser diurno, entre 11 da manhã e 18 horas, então não afetará o funcionamento da secretaria, porque haverá somente aos sábados e domingos. E vai aí conseguir fazer com que o agricultor, o morador da zona rural, ele consiga participar. Porque muitas vezes você participar do evento e ter que voltar à noite, é uma dificuldade maior. Então você conseguir participar de forma diurna do evento e depois conseguir voltar para casa no final da tarde e participar de shows, que é muito a cara do agricultor, um forró mais raiz, uma questão cultural, um pouco mais forte. Então está tudo dentro do planejamento, já fizemos reuniões com a secretaria de cultura, e aí certamente vai ser um polo, porque nós temos uma expectativa muito positiva, o que é uma proposta diferente e que realmente tem tudo a ver ali com o parque Armando Boar. Eu não sei o senhor, secretário, mas eu vou, viu? Acho que lá vai ser muito bom, inclusive. Inclusive, alguns comerciantes ali perto já estavam reclamando. Secretário, como é que vai ser segunda-feira? Estou com medo dos meus funcionários faltarem. Agora são show no domingo, tal, não sei o quê, ali perto da região. Mas, enfim, é um mês de evento para celebrar e Deus abençoar, com um bom inverno e uma boa colheita. Secretário Municipal de Agricultura de Mossoró, Faviano Moreira, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Bom, agradeço a participação da gente aqui que está divulgando um pouco das nossas ações. Continuamos sempre ali na nossa Feira do Bode para acompanhar o agricultor rural, apoiar. Temos outros projetos, como a questão de tarifa verde, de CMS, outorga d'água, que depois a gente pode aí, com mais tempo, detalhar um pouco melhor. Seja sempre bem-vindo, secretário. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra ao vivo, 7h25 da noite, aqui na TCM. Uma ótima noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho